Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes A Bíblia fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne procedem da nossa natureza pecaminosa, mas o fruto do Espírito não vem de nós, vem do próprio Deus, o Espírito Santo. É Ele quem realiza em nós tanto o querer quanto o realizar. O que de bom e virtuoso existe em nós é obra do próprio Espírito Santo e Deus em nós e através de nós. Não devemos praticar as obras da carne, devemos produzir o fruto do Espírito. Quando Ele habita em nós, Ele enche a cada um de nós. O resultado é a produção do fruto do Espírito.